E o segundo fórum de segurança no trânsito integra a programação do Maio Amarelo. Vou conversar aqui nos estúdios com Marcelo Werner, que é policial rodoviário e professor, e a Inês Arendt, que é agente de trânsito de Bauner e Camboriú, e também membro da Associação dos Agentes de Trânsito. Boa tarde para vocês, tudo bem? Vamos começar pelas damas primeiro, né Inês? Tudo bem contigo? Tudo certo. Tudo certo, Marcelo, grande abraço, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Perfeito. Como é que vai ser, então, este segundo fórum de segurança no trânsito? O professor vai falar sobre o fórum. Perfeito. Pode falar, então, Marcelo. Chega para cá um pouco. Antes de mais nada, o Brasil, na verdade, vai na contramão da maior parte dos países do mundo, principalmente dos países envolvidos, no que se refere à violência no trânsito. A gente tem números cada vez piores. Esse ano, nesse mês mesmo, a gente teve um aumento em relação às mortes do ano passado de 32%. É uma coisa bastante preocupante. Isso não acontece nos outros países. A gente precisa, a nossa experiência, e a Inês também faz parte do núcleo de psicologia, a gente precisa de um envolvimento da academia, da faculdade, da universidade, da sociedade maior, porque só a polícia rodoviária não tem dado conta. Os números estão aí para confirmar. A maneira que a gente viu para resolver essa situação é, por exemplo, fazer esse fórum, entre outras ações, hoje a gente vai falar especificamente do fórum, para aproximar a academia, a gente ter um pouco mais de conhecimento científico em relação às soluções que a gente pode ter para reduzir essas mortes. Perfeito. A gente, às vezes, conversa com o pessoal aqui da nossa Polícia Rodoviária Federal, a gente vê a tristeza, a falta de obedecer o que determina a lei de trânsito, essa imprudência que, infelizmente, leva a esses números tão trágicos. Eu, particularmente, tenho uma opinião que vai um pouco de encontro com a polícia em geral. Sim, é claro que a imprudência é um fator importante, mas a gente precisa pensar em outras coisas também. A gente tem responsabilidades que devem ser compartilhadas. Por exemplo, as montadoras, elas fabricam carros que não são tão seguros no Brasil. Eles também têm que ser chamados à discussão. Se a velocidade máxima permitida é 100 quilômetros, você tem um carro que corre 300 e poucos quilômetros? Uma coisa... Perfeito. Isso é um ponto. Nós temos um outro ponto preocupante, que esse mês de maio também, o carro mais vendido no Brasil, tem nota igual a zero em segurança. Então, a gente também tem nossas motos, que são inseguras, todas essas coisas. A gente tem responsabilidade, então, com montadoras, a gente tem responsabilidade com o governo. O governo também tem uma responsabilidade grande, até porque nós temos o segundo pior índice de mortes no trânsito relacionados à motocicleta. A Inês, ela sabe disso tanto na teoria quanto na prática. Ela foi vítima, recentemente, de um acidente com moto. A gente tem o segundo pior índice de mortes em moto no mundo inteiro. Uma das razões, no meu entendimento, é que existem pressões para que as motos continuem sendo vendidas do jeito que são vendidas. As nossas motos não são seguras. E também, a legislação foi alterada. O novo Código de Trânsito, que é de 97, com aplicação a partir de 98, trazia a impossibilidade de uma moto transitar no corredor entre veículos. Só para ilustrar um exemplo. Posteriormente, essa proibição foi revogada. Hoje, é permitido. É bastante perigoso e é permitido. Mas, devido a pressões e lobbies, etc. Então, todo mundo tem que ser chamado à responsabilidade. A gente poderia aqui ficar dando exemplos para cada segmento que tem sua responsabilidade. A gente precisa retomar isso, porque a gente não está dando conta. O nosso país é bastante inseguro em relação ao trânsito. Perfeito. Inês, e a programação? Como é que vai acontecer esse seminário ali na Avantes, né? Na faculdade de Avantes, né? É, partindo de todo esse contexto que o professor já exemplificou, optou-se, dentro do Maio Amarelo e das ações municipais, formular esse fórum para que se chame a atenção das entidades que trabalham com trânsito, no caso, os agentes de trânsito, a PRF, que nós aqui corta, a BR corta a cidade, né? Faz parte do nosso trânsito. E da universidade, dos alunos, dos cursos que estão envolvidos para que se estudem trânsito, para que se aprofundem na questão trânsito, fazendo pesquisas e chegando a um denominador que seja mais fácil da gente conseguir trabalhar isso para que não aconteça. Eu fiz o meu projeto de conclusão de curso, aonde eu solicitava, a pesquisa foi, aonde eu solicitava que eles identificassem o que era comportamento de risco. Todos têm noção de que beber é muito perigoso, de que celular de conduzir é muito perigoso. E na hora em que eu questionava, se você já fez isso, a grande maioria já havia feito esses comportamentos. Então, por que... Apesar de saber o risco. Apesar de conhecer, apesar das campanhas. Então, nós temos que pensar algo que melhore essa situação. Não dá para ficar desta maneira. Então, o fórum, ele vai acontecer agora dia 21, a partir das 19 horas, na Faculdade Avantes. E teremos algumas pessoas que vão falar sobre o assunto trânsito, o papel da lei nos acidentes de trânsito, que é com o Policial Rodoaviário Federal, o Ronaldo Bandeira. O professor Marcelo vai estar falando sobre o Brasil na contramão. Então, um pouco do que ele contê-se sólizou aqui com o mais, mais abrangente. E eu vou estar falando da questão da minha pesquisa, do trabalho na cidade, e das ações do Maio Amarelo e as ações que a faculdade, através do projeto Psicotransitando, tem realizado. Núcleo de Práticas Psicológicas da Faculdade Avantes, tem o projeto Psicotransitando. Então, todo ano a gente faz ações junto com a sociedade, englobando como essa é parceria, PRF, agentes de trânsito e a Faculdade Avantes, para que se chame a atenção de todo mundo. Não adianta eu trabalhar sozinho se o outro não faz. E o trânsito é assim, se uma pessoa é muito consciente e a do lado não é, ela acaba provocando acidente e esse que é consciente acaba sendo atingido também. Então, todos precisam pensar no seu comportamento no trânsito. Trazer para si o Maio Amarelo é exatamente isso. Cada um pensar trânsito para si. Não você tem que fazer diferente, não eu tenho que fazer diferente, que o outro pensando dessa maneira também, todos vão conseguir ter um trânsito mais seguro e que a gente consiga não ter tantos acidentes. E eu, particularmente, não preciso aplicar tantas infrações. Exatamente. O Inês vai ser segunda-feira, dia 21. Segunda-feira, dia 21, a partir das 19 horas. 19 horas é aberto a participação. É, vai ter os alunos da faculdade, mas é aberto a participação também. Aí, quem tem interesse em estar participando, tem que mandar um e-mail para, pode ser para o meu, e aí eu vou estar cadastrando e deixando reservados esses. Qual é o e-mail, Inês? Pode ser a arend.inês. Arend, A-R-E-N-D. Isso. Ponto Inês, arroba, yahoo.com.br. Até as 14 horas do dia 21. Que é segunda-feira, entidades, associações, moradores, pessoal que... Quem tiver interesse dentro disso. O segmento organizado da sociedade é importante que participa, até para difundir essas ideias. Isso, exatamente. Isso é muito bom, né? E a gente vai ter, juntamente com esse... A proposta era fazer tudo junto, mas por questão de logística, optou-se por separar. Vai ter um específico para idosos na Secretaria do Idoso. Galeno de Castro, que é o presidente da associação, inclusive já está aí, vai ter um específico na associação? Na associação, no dia 7 do 6, a partir das 9 da manhã. Isso. Perfeito. E aí vai se trabalhar especificamente os idosos no trânsito. Questão de mobilidade, questão de ciclovia, ciclofaixas. A gente sabe que aqui a gente tem uma proposta muito saudável para os idosos, se incentiva que eles façam atividades físicas, que eles caminhem, que eles andem de bicicleta. E tem-se, não um problema, mas uma falta de compreensão de todos, não só de idosos, não só da comunidade. Tem que se trabalhar isso. A responsabilidade de cada um nesses espaços compartilhados, né? Ok. Obrigado, Marcelo Werner, policial rodoviário e professora. Inês Arendes, que é agente de trânsito aqui de Balneário e Camboriú. Obrigado pela vinda aqui. Com certeza a gente tem que voltar mais vezes para conversar, para orientar, para educar. Grande abraço para vocês. Com certeza. Esteja à disposição. Obrigado. Obrigada.